Para dar-me o perdão Eu me alego na cruz Nela vem, graça e luz Para minha santificação Bom dia, irmão Valorou Tô aqui, depois de três meses A honra e glória do Senhor Jesus Cheio de peixe hoje aqui Na frente da Babilônia Vivo aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em que tem Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu amo o clamar La glória em que tem minha cruz É por uma coroa Trocar Já recorte a glória eterna de Jesus O reino dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Ainda mais se mostra cada vez Vencendo o Senhor Jesus Glória, glória, abençoa 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 Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o Rei Jesus Eis que glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra, por poder governará Por poder, santidade, toda a terra mexerá Vencendo o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o Rei Jesus Vamos pregar aqui a Bíblia Católica A Bíblia Católica A Bíblia da Babilônia Aqui é muita gente, irmão É muito peixe Pequenos, os juízes ao quem fará Os rebeldes filhos, a mentes lá no céu e não enfrentar Vencendo o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o Rei Jesus Olha o meu poderoso chegando aí Tá chegando, vai vindo Olha o meu poderoso, olha o meu O morador de rio falou que vai vindo com esse louvor nas ruas É apenas o píblia Mas vai... Vai pedir respiro Não vai fazer gün사로 Begou Lembro Não vai Não vai Não vai Não vai É muito mais Até mesmo 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 Vamos morrer Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo Como vai estar Que me vive Posso crer no amanhã Porque vivo Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Chegar a hora Em que a morte Me enfrentarei Eu sei Que vivo está E vivo está E rei a glória A meu Jesus Que vivo está Que vivo está Alô, alô, alô Alô, alô Alô, solta Bom dia, pastor Jardim Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus alô, alô bom dia, Pássaro Jesus palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante que qualquer espada de dois gumes eles não estão voltando estamos no princípio das dores a qual ele falou Mateus capítulo 24 estamos diante do princípio das dores na onde as pessoas não percebem os sinais estão à volta guerras fome terremotos em vários lugares tudo isso marcaria a volta de Jesus o princípio para a grande tribulação ele fala que naqueles tempos surgiria muitos falsos profetas falsos cristos que iam desvirtuar o evangelho para ganhar dinheiro para construir estátuas para construir estátuas tudo usando o nome de Jesus para desvirtuar a palavra Jesus falou João 8 32 conhecereis a verdade e a verdade nos libertará a mentira não liberta ninguém a mentira escraviza e a verdade somente ela que liberta e a verdade não está na católica não está na evangélica a verdade a verdade não está nos muçulmanos nem no espiritismo a verdade está na palavra dele a bíblia é a palavra de Deus você quer encontrar a verdade é só você abrir a bíblia você quer encontrar a fonte de vida eterna é só você abrir a palavra e ela vai trazer vida para você Jesus falou conhecereis a verdade e a verdade nos libertará estou com a bíblia católica aqui nas minhas mãos tenho também uma bíblia evangélica só que o Espírito Santo pediu para me empregar com essa bíblia bíblia católica a qual muitos têm só que se põe para as paler saberia que a religião está totalmente ao contrário às escrituras uma bíblia católica que se vende numa livraria católica e eu comprei essa bíblia lá em Miriguim numa bíblia na livraria católica e eu quando eu entrei lá cheio de estátuas estátua para todo lado Santo Antônio Benedito Aparecida Chique Xavier tudo num preço 300 400 e a bíblia que é o mais importante de todos 29 reais e eu vou ler a palavra para você para você abrir seus olhos para você não ir para o inferno ex do capítulo 20 a bíblia católica está escrita assim Deus pronunciou todas essas palavras eu sou o Senhor e seu Deus que tirou da terra do Egito da casa da escravidão não tenha vocês outros deuses além de mim Deus se apresentou para o povo de Israel Deus escreveu os 10 mandamentos para o povo não foi o homem que escreveu foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas para Moisés os 10 mandamentos que era dar para o povo e ele falou para Moisés reproduzir para o povo pronunciar todas essas palavras e ele começa eu sou o Senhor sempre você vai ver nas escrituras eu sou o Senhor Senhor dos Exércitos Senhor Rei dos Reis Senhor o Deus Todo-Poderoso o Médico dos Médicos o Senhor é o Shaddai o Deus Todo-Poderoso sempre ele vai pronunciar o Senhor e não a Senhora Brasil está adorando a Senhora mas o verdadeiro crente adora o Senhor e ele chegou para o povo ali Moisés subiu no monte falou para ele falou para ele assim ó eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito não tenhas outros deuses diante de mim é contrário você adorar outros deuses é totalmente contrário a própria palavra de Deus está falando e ele falou para Moisés reproduzir esses 10 mandamentos com o próprio dedo que ele colocou por isso você precisa adorar o Senhor e parar de adorar a parecida parar de adorar a Senhora por isso que o Brasil está debaixo de maldição por isso que o Brasil está debaixo de doenças fome por causa da maldição é adorar a Senhora Jesus nunca falou adora a Senhora adore Maria isso é mentira do Império Romano isso é mentira de religião eu sou o Senhor e tirou vocês da terra do Egito não tenha outros deuses diante de mim você é o que? você é devota a Senhora? então você está indo para o inferno porque somente um Senhor que criou os céus e a terra e a Bíblia Católica está falando a própria Bíblia Católica não menciona a Senhora e sim Senhor ele fala para a gente adorar esse único Deus que tirou aquele povo da terra do Egito aquele povo passou muitos anos 450 anos ser escravo do Egito assim como nós éramos escravo do diabo escravo do pecado por isso se você preste conhecer o Senhor o Senhor meu Deus não tenha a própria Bíblia Católica falando para você não ter outros deuses porque esses deuses são demônios que por trás da imagem escultura destruem a vida das pessoas e ele continua nos 10 mandamentos da Bíblia Católica não faça para você imagem de representação do que existe no céu na terra e nas águas e quais estão debaixo da terra não se proste diante desses deuses não sirva porque eu sou o Senhor ciumento castiga a culpa dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração de quantos que me desprezam mas quando me ama e guarda os meus mandamentos eu trato com amor até mil gerações não toma o nome do Senhor seu Deus em vão porque o Senhor não deixará aquele que põe o nome do Senhor em vão em mentira dele na mentira segundo não faça imagem não se levante de ídolos não coloque imagem de escultura no céu na terra e debaixo da terra não adore a própria palavra está falando você não pode adorar o que está no céu Deus não permitiu você criar a imagem dele nem de anjos Deus não permitiu não adora o que está na terra nem de vivo você não pode adorar homens nem o que está debaixo da terra nem nas águas é proibido é contrário você adorar por isso você está sendo enganado porque você não lê as escrituras fique acreditando que aquela imagem de escultura pode ser a representação de Deus e Deus falou para você não fazer imagem de escultura não sirva não se proste não acenda a vela não vai para terreiro não vai atrás do império romano catolicismo romano não toma o nome de Deus em vão é o que a religião faz hoje colocando o nome de Deus em vão é a própria Bíblia católica que está falando aqui estou com a Bíblia católica com a qual Deus proibiu você fazer imagem de escultura a qual Deus proibiu você ir atrás dos ídolos não faça sabe por que Deus falou para não fazer porque ia virar comércio e os demônios iam aproveitar iam ficar por trás das imagens de escultura você já leu ozeias 4 12 ozeias capítulo 4 versículo 12 a Bíblia católica olha que está escrito que o senhor escreveu usando o profeta ozeias ozeias capítulo 4 versículo 12 o meu povo consulta um pedaço de madeira e o bastão lhe dá uma resposta porque o espírito de prostituição o extravia e ele se prostitui e afasta do seu Deus está vendo porque Deus pediu para você não fazer imagem de escultura para você não adorar a imagem de escultura de aparecida Santo Antônio São Sebastião todos esses homens Deus proibiu porque o meu povo consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe o responde um espírito um espírito de prostituição está por trás dessas imagens um espírito de prostituição e esses demônios por trás dessas imagens afasta você do senhor afasta sabe por que a doença não sai da tua casa sabe por que a bebedeira não sai da tua casa você não se liberta da prostituição porque o espírito porque o espírito de prostituição está por trás dessa imagem respeita a religião dos outros você prega você quer pregar você respeita a religião na bíblia na bíblia católica não faça imagem de escultura nem no céu nem na terra e nem debaixo da terra ordem do senhor ordem do senhor ordem do senhor e ele extravazia afastando do seu deus a própria palavra está falando para você não fazer imagem de escultura é a bíblia Deus não vai respeitar a religião de ninguém no dia do juízo está na palavra está na palavra de deus a própria palavra de deus condena tem que ver que o mundo odeia a palavra o mundo odeia o evangelho se prostituindo afasta do senhor meu deus estou com a bíblia católica que condena a idolatria a própria palavra está condenando e eles vivem oferecendo sacrifício no alto monte em maniscenso sobre as colinas debaixo do carvalho do salgueiro ou ter barinto cuja sombra lhe agrade se a religião a própria palavra de deus a própria palavra de deus você condena você adora o dos deus você só pode adorar o senhor que criou os céus e a terra jesus falando em joão 4 jesus não quer que você faça imagem de semelhança alguma vocês não estão rejeitando eu vocês estão rejeitando a palavra de deus porque o povo não está lendo bíblia está sendo enganado conhecereis a verdade e a verdade nos libertará quem me mandou aqui foi o espírito santo de deus não foi homem e deus falou para a mulher samaritana acredita em mim joão cato 21 joão 4 19 a mulher disse a jesus senhor vejo que tu és um profeta nossos pais adoraram nessa montanha e vocês dizem que em jerusalém o lugar onde deve adorar jesus falou assim não acredita acredita em mim mulher vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade não vai adorar nesse monte não vai adorar em igreja nenhuma chegar ao tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade Deus é espírito importa você adorar em espírito e em verdade esses tais que o pai procura é a própria palavra de Deus que está falando isso por isso você não pode ter outro deus além dele você não pode eles pedem tolerância mas vem me agredir pedem respeito mas vem me agredir como? no dia do juízo Deus vai virar e cumprir a palavra dele Deus vira e cumprir o evangelho que é o poder de Deus para a salvação e a palavra de Deus está falando para nós não ter outro Deus você não pode e ele falou para o povo do deserto a bíblia católica que o povo não lê se o povo lesse as escrituras não estaria sendo escravo de pastor de padre de homem nenhum estaria sendo o servo do Senhor que criou os céus e a terra ele falou para a mulher samaritana que Deus é espírito importa que os seus verdadeiros adoradores adorem espírito Deus não prescinde imagem Deus não prescinde crucifixo Deus é espírito e nós somos o templo do espírito santo nós somos o templo o seu corpo é o templo do espírito santo e se você rejeitar se você destruir esse corpo seu Deus o destruirá primeiro Coríntios 10 irmãos o apóstolo Paulo falando para o povo lembrando aquele povo que Deus tirou da terra do Egito ele falou assim irmãos não quero que vocês ignorem que o país estava todo debaixo da nuvem todos atravessaram o mar todos atravessaram o mar foram batizados com Moisés na nuvem no mar todos comeram o mesmo alimento espiritual todos beberam da mesma bebida espiritual pois bebia de uma rocha espiritual que o acompanhava essa rocha era Cristo mas a maioria deles não agradou por isso foram mortos do deserto Deus deu os 10 mandamentos para eles seguirem Deus dá a palavra dele para toda a humanidade seguir e Deus deu a lei para eles ó vocês vão obedecer os 10 mandamentos vocês vão entrar na terra prometida adore somente ao Senhor não a Senhora nem Deus nenhum e eles saíram com a mão poderosa foram para o deserto e Deus subiu fez Moisés subir no monte Sinai e Deus com o próprio dedo escreveu as 10 mandamentos que eu li na Bíblia católica para você adorar o único Deus o próprio Deus escreveu para eles o próprio Deus escreveu para eles não faça imagem escultura nem no céu nem na terra porque eu sou o Senhor que tirou vocês atravessaram o mar Moisés colocou com o cajado no mar e eles marcharam e o mar se fechou quando os lobos passaram e sucumbiu o exército dizem do Egito Deus foi levando eles para uma terra prometida o próprio Cristo que era rocha Deus falou para Moisés fale a rocha e a rocha saiu água uma coluna de fogo esquentava eles de noite e uma coluna de nuvem de dia alimentava eles para aquecer do sol só que Deus não se agradou deles de tudo que Deus colocou para eles de tudo que Deus cuidou deles eles preferiram adorar os outros deuses tem noção é por isso que o povo está sendo enganado pela religião está sendo enganado porque não lê as escrituras você vê que a verdade incomoda quando você lê a bíblia você vai saber a verdadeira palavra de Deus que contém a vida eterna a rocha saia água dela e alimentava maná caia do céu maná o que essa humanidade fez com Jesus mataram ele religião e política mataram ele para ficar adorando os demônios mataram os apóstolos e Jesus falou para mim eis quem viu vocês como ovelhas em meio a lobos Deus Deus não se agrada de quem desobedece o evangelho Deus não se agrada de quem desobedece a palavra Deus não se agrada essas coisas aconteceram como exemplo para nós a fim de que não desejamos as coisas más como eles desejaram não se torne idólatras como algum deles foram como algum deles essas coisas foram escritas por exemplo para que nós não sejamos como eles idólatras é a palavra é a bíblia católica que está falando exemplo exemplo se nós seguir essas imagens de escultura vamos ser destruídos vamos ser destruídos pelo senhor sirve exemplo não sejamos como idólatras como algum deles foram idólatra a imagem idólatra a jogador idólatra a cantor a pastor a igrejas temos que adorar somente um Deus somente ele servir somente ele aquele povo se sentou para beber para comer se levantou para divertir não prostituímos como nos só ter dia caíram 23 mil não tentamos o senhor como algum deles foram tentados foram mortos pelas serpentes não murmure como algum deles murmuraram foram mortos pelo destruidor foram mortos foram destruídos o povo de Israel murmuravam levantou o bezeu de ouro e a bíblia fala que eles falaram assim e se Moisés morreu vamos levantar uma imagem escultura para adorar Deus Deus proibiu fazer imagem escultura Deus condena você adorar e se prostrar adiante da imagem escultura sabe quem manda fazer imagem escultura Apocalipse 13 Apocalipse 13 versículo 14 versículo 13 olha quem manda nós fazer imagem escultura a segunda besta realizava grandes sinais até fazer cair fogo do céu sobre a terra diante das pessoas por causa desses sinais tem a permissão de fazer diante da primeira besta e ela enganava os habitantes da terra convence a fazer uma imagem da besta quem tinha servido a ferida a espada sobreviveu e ele recebeu e ela recebeu permissão para infundir o espírito na imagem da besta para que essa imagem pudesse falar e ainda fazer que todos que não adorassem a imagem da besta forem mortos quem se Deus proibiu fazer imagem escultura quem mandou fazer imagem escultura Deus proibiu mas a palavra de Deus fala que a besta o anticristo vai fazer uma imagem escultura para as pessoas adorarem e quem não adora essa imagem vai ser morto é o que o império romano fazia se você não adorasse as imagens eles queimavam a bíblia sabia? queimaram e a bíblia continua em 1 Coríntios 10 essas coisas foram exemplos para eles para servir foram escrita nossa instrução para que nós vivemos porque estamos diante do fim dos tempos estamos diante do fim dos tempos o apóstolo Paulo falou exemplo porque o fim dos tempos estão chegando estamos diante do princípio das dores vai Jesus falou para os discípulos Mateus 24 4 cuidado que ninguém vos engane virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganaria muitos vão dizer para você Jesus fala logo adiante se disserem para você Jesus está ali o Cristo está ali não vai pois virão muitos e enganarão se possível até os eleitos é os eleitos é um engano religioso são o princípio das dores Jesus na sua palavra falou viria muitos por isso que o falso profeta com a ajuda do anticristo vai fazer uma imagem para as pessoas adorarem se quem não adorar será morto mas Deus proibiu se Deus proibiu não podemos não engano religioso é fim dos tempos não suportaria essa doutrina terão comichão nos ouvidos que anotorão para si mestres conforme seus próprios desejos não suportarão ouvir a verdade a própria palavra de Deus está falando portanto sem exemplo para nós saber que o fim dos tempos é chegado portanto quem pense está firme fique em pé cuidado para que não caia não passaram nenhuma tentação a qual não fosse simplesmente humana Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças mas com a tentação ele dá meios para sair dela e força para suportá-la se as pessoas amassem a Deus mesmo não estariam bravas não estariam iradas Jesus foi morto porque ele era sinceridade andando fim dos tempos o que você está fazendo com essa imagem escultura você está levando o diabo dentro da tua casa por isso que o povo não quer se converter porque que é uma religião que fala o que elas querem ouvir por isso que as igrejas estão lotadas lotadas de bodes é de Macedo Rico Valdomiro Papa Francisco lotadas porque o povo não quer ouvir a verdade para serem salvos Jesus Jesus não prometeu riqueza não Jesus não prometeu casa na praia Jesus prometeu vida eterna eu tenho o senhor e não a senhora ele me dá força para continuar até o fim aquele que perceberá será salvo você não vai ser salvo adorando outros deuses você vai ser salvo tendo o único verdadeiro Deus porque ele falou eu sou o senhor que tirou da terra do Egito você morreu hoje você está cheio de ser pra purgatório você está cheio que você vai encarnar você vai abrir os olhos do inferno se não se converter e de lá mais você nunca mais vai sair Jesus falou em Luta 18 se não se converteres certamente morrereis adoro imagens escultura adoro outros deuses e achando que vou entrar no céu com a lata de cerveja por isso meus amados por isso cidadão de Bauru fuja da idolatria o apóstolo Paulo falou fuja fuja da parecida Santo Antônio fuja fuja da idolatria se a religião resolvesse se a religião resolvesse porque o mundo está pior porque o mundo está caminhando para o caos porque o índice da fome está aumentando porque as pessoas não querem a Bíblia a própria Bíblia católica falando fuja da idolatria fuja falam a vocês como pessoas sensatas julguem vocês mesmo o que eu digo o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo partimos o pão não é comunhão o corpo de Cristo somos um só corpo um só pão porque sendo muito participantes temos um único pão Jesus é o pão Jesus é o pão que vive o que desceu do céu e ele falou em João 6 se não comerem do meu meu corpo não bebendo meu sangue não tem parte comigo por isso que eu não participo de hóstia por isso que eu não participo de queimar sacrifício na macumba porque eu participo do corpo e do sangue de Jesus foi ele que morreu numa cruz do calvário foi ele a própria bíblia católica está falando você já parou para ler bíblia considere Israel segundo a carne porque comemos vítima sacrificada não é a casa tão comunhão com o altar não quero dizer isso que a carne sacrificada ao ídolo seja alguma coisa o que o ídolo seja alguma coisa é aquilo que sacrificam que sacrificam sacrificam a demônios e não a Deus não quero que vocês tenham comunhão com os demônios vocês não podem beber do cálice dos demônios e do Senhor não podem participar da mesa do Senhor e da mesa do Senhor por isso querem provocar ciúmes do Senhor somos mais fortes do que Ele se eu li em Oseias 4.12 que fala que a imagem é escultura por trás dela é o Espírito então se eu participo da idolatria eu estou participando com o diabo está por que o povo não suporta que as igrejas pararam de pregar sobre esses assuntos para ficar pregando prosperidade para ficar pregando vitória financeira só para arrancar dinheiro do povo só para arrancar dinheiro do povo vocês são mais fortes que o Senhor vocês conseguem destronar Ele vocês conseguem será que você consegue rogar para as entidades tentar destruir Deus Satanás quando tentou ser orgulhoso falou subirei até o céu e de lá serei semelhante ao Altíssimo a Bíblia fala em Ezequiel 28 Isaías 14 quando ele pensou Deus abateu ele até a terra Apocalipse 12.12 fala que o diabo desceu até a terra com grande fúria porque o pouco tempo que lhe resta qual mesmo você está participando a própria Bíblia Católica falando para nós não correr atrás das imagens de escultura esse mesmo essa mesma Bíblia Católica está falando em Salmo 115 você já leu o Salmo 115 você já procurou saber o que está escrito em Salmo 115 olha só não a nós ó Senhor não é para nós da glória para o teu nome pois a tua fidelidade e bondade porque diria as nações onde está o teu Deus o nosso Deus está no céu e faz tudo o que desejou Deus não está na igreja evangélica Deus não está no império romano Deus está no céu e faz tudo conforme agrada tudo como desejou por isso que ele falou para mim não tema homens que mata somente o corpo mas tema mim que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno Jesus está a lançar você hoje no inferno por isso que a glória e honra seja dada ao Senhor ele faz tudo conforme agrada são prata e ouro os ídolos deles obras feitas de mão de homens prata e ouro são os ídolos deles obras de mão de homens tem boca mas não fala tem olhos mas não vê tem ouvidos mas não escuta tem nariz mas não cheira tem mãos mas não apalpa tem pés mas não anda som nenhum sai da sua garganta já viu você já viu essas imagens escuturas falar será que você precisa ter discernimento de saber que Deus é espírito e Deus não é imagem uma vez em Corumbá eu estava pregando em Corumbá e eu parei perto da igreja católica e eu vi uma mulher tirando a poeira das imagens aí eu pensei será que essa imagem não consegue ela se limpar será que a imagem não consegue se limpar será será que ela consegue falar só um nenhum sai da sua garganta igual a eles são todos que fabricam todos aqueles que nele confiam a palavra de Deus está falando que você não pode adorar essa imagem e escultura só que o anticristo vai fazer como eu li para as pessoas adorarem todos que neles confiam a casa de Israel confiam em Senhor ele é seu escudo e seu socorro a casa de Arão confiam no Senhor ele é seu escudo e seu socorro os que temem o Senhor confiam no Senhor ele é seu socorro e seu escudo Maria não pode terceder por mim Maria foi serva e ela não pode ser adorada Maria não pode orar por você muito menos interceder a confiança tem que ser do Senhor a confiança tem que ser em Jesus se Maria fosse a salvação então por que Jesus morreu numa cruz por que se Jesus se Deus enviasse Maria não precisaria enviar Jesus Maria foi serva e o salmista está falando para nós confiar no Senhor que ele é o escudo e o socorro vem presente Senhor lembre-se de nós lembre-se de nós abençoa a casa de Israel a casa de Arão abençoa os que temem o Senhor os pequenos e os grandes ele abençoa como ele falou em Ex capítulo 20 aqueles que guardam a palavra dele aqueles que obedecem o Evangelho mas ele despreza ele visita a iniquidade daqueles que desobedecem ó e a velha os multiplique vocês tem filhos seja abençoado pelo Senhor que ele fez os céus e a terra a confiança tem que ser no Senhor ele é o escudo fortaleza os céus pertencem ao Senhor mas a terra deu aos seus filhos e aos filhos de Adão os mortos não podem louvar ao Senhor os mortos a palavra de Deus está falando não pode louvar o Senhor nem aqueles que descem a região do silêncio o que você está fazendo vindo no Espiritismo pedir oração para os mortos sendo que a própria palavra falou que os mortos não louvam ao Senhor Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos porque Abraão Isaac já volta vivo no reino dos céus agora os mortos que dorada em magia estrutura e dorada parecida descerão até a região mais baixa serão empurrados para as trevas Jeremias 10 mortos não louvam quanto a nós bem dizemos ao Senhor desde agora para sempre a honra e glória seja dada a Ele porque dEle por Ele são todas as coisas todas Ele que criou os céus e a terra não foi aparecida não foi o Santo Antônio não foi padre foi o Senhor dos desertos Ele é o Senhor Todo-Poderoso somente Ele e cale-se toda a terra diante da glória dEle será que a aparecida criou esse Deus? será que algum pastor criou esse Deus? o único Deus criador está nos céus e Ele faz tudo conforme desejou Paulo falou você é mais forte que Ele você consegue lutar contra Ele? se Deus fechar sua respiração hoje Ele te leva para a sepultura vai orar irmãos o diálogo está tentando atrapalhar a próxima está cheia de demônio Deus falou sobre o povo usando o exemplo do povo de Israel agora no tempo de Jeremias Jeremias 44 fala sobre a rainha dos céus adorada hoje só com a Bíblia católica que condena todo tipo de idolatria além do Senhor é perfeita e ela traz refigério para quem busca ela não vai para o psicólogo não não vai para o terreiro não fecha a porta do teu quarto e ore que o teu pai vai te ouvir eu Senhor né Senhora que ela tem boca mas não fala a palavra veio a Jeremias a respeito dos judeus que estavam morando no Egito em Magdol Tafnis e Mafins na região de Prátimos assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel vocês mesmos ouviram a desgraça que trouxe sobre Jerusalém sobre todas outras cidades de Judá hoje estão mortas sem nenhum habitantes isso aconteceu por causa de todo o mal que eles fizeram irritando queimando incenso prestando culto a outros deuses que nem ele nem os seus pais jamais conheceram ele estava falando assim você está vendo a destruição que está sobre o Brasil está vendo a fome o desemprego está vendo tudo isso é porque eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar o dos deuses toda religião leva a Deus não toda religião leva ao inferno quem leva a Deus é Jesus e ele falou eu sou o caminho a verdade e a vida apesar disso enguei continuamente meus servos profetas dizendo não faça essa abominação que eu odeio mas eles não escutaram não quiseram prestar atenção para não abandonar da sua maldade para não deixar de queimar incenso a outros deuses então a minha ira que o meu furor se arrastou como fogo pela cidade de Judá pela rua de Jerusalém e elas se transformaram num deserto numa desolação até o dia de hoje por causa da idolatria e no versículo 15 os homens que Deus enviou Jeremias para pregar contra a rainha dos céus e hoje Deus me enviou para pregar contra esses índios aparecida e os homens que não que sabiam que só as mulheres queimavam incenso outros deuses todas as mulheres estavam presentes uma grande multidão todos que habitavam na terra do Egito em Prato e em Serra Jeremias Deus mandou eles pararem de adorar os ídolos os deuses mas eles mandaram a resposta de volta para Jeremias nenhum de nós não obedecer essa palavra não que você acabou de falar para nós não eu não vou quebrar minha imagem e escultura não vou parar de ir para o Espiritismo não que eles falaram para Jeremias nós faremos aquilo que prometemos queimarão incensa a rainha dos céus e derramaremos vinho e honra deles faremos a mesma coisa que fizemos assim como nossos pais nossos reis nossos oficiais fizeram a cidade de Judá na sul de Jerusalém quando nos faltava de pão éramos felizes e não conhecíamos a desgraça juntaram os prefeitos governadores e colocaram o mundo em mais e eles adoraram e falaram não vamos seguir a lei do Senhor foi quando paramos eles falaram nós não podíamos beber mais se nós seguimos a Deus tem para de fumar tem para de idolatrar de beber prostituir então não faremos isso não e eles gritavam quando Paulo chegou em Atenas tinha Diana a rainha dos Efésios Diana e Paulo pregando para eles falando vocês precisa conhecer esse Deus ele não pode ser servido por mão de homens ele não é prata não é ouro Deus é Espírito conheça o Senhor porque você pode estar indo para o inferno quem tem ouvidos não ouvi ouça com o Espírito diz a igreja vai que o santo quebra vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro no santo dia vem à frente da igreja alguém levou um santo em cima de um andor o condutor pisou dentro de um buraco e nesta hora o santo desligou e foi que a parte de sangue é que todo dado deve ter pobre coitado do santo não aguentou nesse momento eu ouvi alguém dizer ajude os pedaços do santo que é para os crentes não ver nesse momento eu ouvi alguém dizer ajude os pedaços do santo que é para os crentes não ver vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro venha no evangelho obedeça a palavra de Deus pra você ser salvo obedeça o evangelho que ele é o poder de Deus para a salvação vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo é o padre ele ficou bravo então vai que o santo o padre saiu lá de dentro irmão você não vai ter santo quebra com ele o padre saiu lá de dentro bravo junto com endemoniado com o capanga dele ele foi lá chamar a polícia o padre lá o policial ficou arrasou com o padre e com o cara o padre estava aqui atrás não apareceu e aquele que foi me agredir estava lá dentro da igreja e foi pedaço do santo que foi todo lado é que tem papo oitavo do santo que não aguentou nesse momento eu ouvi alguém dizer ajudo o santo que é para os crentos não vê os irmãos tudo dando glória nesse momento eu ouvi alguém dizer ajudo os pedaços do santo que é para os crentos não vê vai que o santo quebra você não vai ter santo pra andar com ele é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro é a Babilônia irmão o padre está lá de dentro brava é bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro não é um padre sal bravo hein menino do céu aquela grande cidade mãe da prostituição cheia de iniquidade evitou a dominação somente ele é o caminho a verdade é a vida pai de acreditar nos ritmos vento e pau de terra de cor escuta escute a palavra de Deus pai de ser enganado Deus padre pastores comece a ouvir a voz do Senhor Deus vai jogar esse espado e pastor tudo vai que fogo e chove desprende a você que dorme vai ver Bíblia vai ver as escrituras porque o tempo está acabando sai dela fogo meu sai dela fogo meu sai dela da Babilônia pra você não achar o culpado diante dela a vida é Babilônia desde a terra até o céu voz de grande multidão se ouvir do céu do céu o diabo não quer que você conheça a verdade o diabo não quer que você leia essas escrituras por isso que ele inventou o catecino romano por isso que ele inventou o evangelho segundo Allan Kardec porque ele não quer que você acredite na palavra dele sobre a Bíblia católica uma Bíblia que proíbe você e vou até a imagem futura a própria palavra de Deus fala pra nós Deus é o Senhor Apocalipse 21.8 Apocalipse 21.8 aos corruptos todos os assassinos que mataram o cristão pra criar império romano todos os assassinos feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos a parte deles será que no lago de fogo enxofre esta é a segunda morte o que você está fazendo com a sua alma se você morrer hoje pra onde vai a tua alma desperta você que está dormindo abra seus olhos quebra essa imagem de escultura e leia a palavra de Deus pra você encontrar vida lá dentro tem morte lá dentro tem morte porque é contrário a palavra mas a palavra de Deus tem vida pra corrigir nós para que tenhamos vida eterna Jesus está voltando o tempo da igreja na terra está acabando estamos como no dia de Noé comiam, bebiam casavam, dançam em casamento e não perceberam veio o dilúvio e levou a todos veio o dilúvio e levou a todos o que eu estou pregando é sério se fosse a Anitta aqui estava lotado se fosse o Neymar aqui estava lotado mas como é Jesus as pessoas preferem adorar o diabo pra onde está indo a tua alma pra onde vai a tua alma o tempo está acabando você pode morrer hoje na idolatria sua parte vai ser no lago de fogo e enxofre e todos que acreditam na mentira o que eu estou pregando é sério e o que eu estou pregando é sério outra voz do céu dizia sai dela todo meu maldita és Babilônia desde a terra até o céu maldita és Babilônia desde a terra até o céu e aí Abertura 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 Agora não é necessário consultar os dias nem fazer despacho de noite do dia nem bater Pai de bater essa lumba para Satanás. Começa a adorar o verdadeiro Deus. Pai de queimar a vela na macumba. E obedeça o único verdadeiro Deus. Tem o Império Romano, irmão. Não foi morador de rua que veio aqui. É o padre e o capanga dele. E o mandé que defende religião aí, ó. Ok. Agora não é mais preciso ir atrás da cita. Porque ela é cega, é surda e sem vida. E está sempre presa no seu altar. É muito morador de rua aqui, irmão. Na frente da Babilônia. Entendeu? Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença é real Olha o padre lá. Olha o padre lá. Olha lá. Ele sai lá. Aqui lá, de branco lá. Olha lá. E aí é o padre, ó. Olha o tanto de morador de rua, irmão. Está vendo, ó. É muito morador de rua. Na frente da Babilônia, né. Está vendo, ó. Então, eu adorarei Então, eu louvarei Então, eu louvarei Então eu louvarei Então me prenderei Totalmente aberto Vamos lá pro calçadão Vamos lá pro calçadão, fica na mesma filmagem, né? Uma escada posta no céu Os anjos viam e desciam por essa escada Eu naquele momento, ele disse O Senhor está nesse lugar E eu não sabia Interessante É que Deus sempre fora O Deus de Jacó Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac E também com Jacó E com toda a sua descendência Mas Jacó ainda não tinha Uma aliança com Deus E naquele momento especial ou particular Houve um toque Jacó foi tocado pela glória do Senhor Pela maravilhosa visão de Deus E a partir daquele dia A sua vida nunca mais foi mesmo Jacó então fez uma aliança com Deus E isso é que fez a diferença na vida de Deus Deus... Vou desligar, irmão, pra economizar a bateria Deus abençoe, irmão Fique na paz, viu? Oxe Deus é o poderoso, irmão Eu gosto disso, ó Cachaça Droga Ficar fumando baseado Deixa eu guardar as coisas lá É, nossa Cachaça Lice O que aconteceu ali? Vamos olhar Descanso Caca Feito Excalibre Descanso Uma Fernanda É Irmão, vou deixar aqui e depois vem pegar. Eu nem sei que canal que eu tô. Que canal que eu tô, irmãozinho, nem sei que live que eu abri, qual canal que eu abri. Ah, nem sei que canal que eu tô, não sei se é no clamar ou no voz. Olha, prato. Homem. Homem. Esse é Império Romano. Catolicismo é Império Romano. Esse aqui não é nada, irmão. Se você ler a história dos livros dos mártires lá, eles matavam, queimavam. Império Romano. Império Romano. Jesus tá voltando. Desperta. Que Jesus tá às portas. Voltará e pegará essa cidade surpresa. O tempo está acabando. As escrituras estão se cumprindo. Esse cara aqui dá bem a laça atua. Se eu não me engano. Esperta. Jesus tá voltando. Acorda você que dorme. Desperta do sono espiritual. E Jesus tá às portas. Voltará e pegará essa cidade surpresa. Desperta você que tá dormindo. Jesus falou que é guerra. Homem. Terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Se levantariam falsos profetas. Falsos cristos. E enganaria muitos. Acorda você que tá dormindo. O noivo tá chegando. O noivo tá chegando. Quebra essas imagens de escultura. Quebra esses idos. E adore ao Senhor. Somente ao Senhor. Adore o único verdadeiro Deus. Você morrer hoje. Você vai pro céu ou pro inferno. A Bíblia tá se cumprindo. O dia de Noé. Casavam. Viam. Comiam. E não perceberam a volta do noivo. Ele tá voltando. Tá voltando. Noé pregava. A rependas. Noé pregava pra eles. E ele zombava de Noé. Até que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e levou a todos. O tempo está acabando, Bauru. Jesus tá voltando. Os sinais tão aí. Se você partir hoje. Pra onde você vai? Céu ou inferno? O inferno tá engolindo as almas. Abra seus olhos. A Bíblia tá se cumprindo. Você não pode cumprir a Bíblia. Mas ela vai se cumprir. Desperta você que tá dormindo. O noivo está chegando. Jesus tá voltando. Pra ter o acerto de conta contra os moradores da terra. O dia da vingança. Está próximo. O Senhor Jesus falou aí pelo mundo inteiro. Pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. A última vez eu preguei aqui. Jesus tá voltando. Bauru. Acorda você que tá dormindo. Jesus tá às portas. Pegará essa cidade surpresa. A idolatria da aparecida. Deixa a idolatria dos ídolos. Se converta ao Senhor. Se converta. Senão vocês vão acordar do lago de fogo e chofre. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Se converta ao Senhor. Vão ler Bíblia. Porque vocês podem ir pro inferno hoje. Pro inferno. De lá vocês jamais vão sair. Jesus veio morrer numa cruz. Pra salvar nós do tormento eterno. Acorda. O tempo está acabando. Jesus tá voltando. Fazer escrito o nosso. O homem rico. De Lucas 16. Versículo 19. Ele comia. Bebia. Tinha tudo. Se vestia de pulpo e de linho finíssimo. A Bíblia fala. Só que chegou o tempo. Tinha o Lázaro também. Que tinha um cão. Lambendo as feridas. E a Bíblia fala que os dois morreram. Jesus contando essa história. E o rico. Abriu os olhos do inferno. Abriu os olhos do inferno. E ele estava em tormento. Agora Lázaro não. Lázaro. Os anjos vieram buscar ele. Os anjos vêm buscar Lázaro. Quando você morre com Jesus. Os anjos vêm te buscar. Só que você morre sem Jesus. Sem a salvação. Você vai abrir os olhos do inferno. E ele. Abriu os olhos. E viu Lázaro lá. Ao lado de Abraão. No descanso. E ele falou lá no inferno. Pai Abraão. Tem misericórdia em mim. Mande que Lázaro molhe a do terra. E refresque a minha língua. Pois estou sofrendo nessa chama. Ele teve sede. Quem morreu hoje. Sem Jesus abre os olhos do inferno. Não vai ter comida. Não vai ter bebida. É sofrimento eterno. Por toda a eternidade. Eu estou pregando para a geração. Que não mais acredita no inferno. Não acredita na volta de Jesus. Pedro alertou. Pedro falou. Segundo a Pedro. Capítulo 3. Versículo 3. Saiba porém. Que nos últimos dias. Os homens. Sombaria da volta de Jesus. Se levantaria escarnecedores. Nos seus escárnios. Aquele homem rico ele ouviu. Aquele homem rico ele ouviu. Só que ele não quis. A Bíblia fala que ele abriu os olhos do inferno. Imagine quem morreu agora. Sem Jesus. Está lá por toda a eternidade. E não vai poder sair de mais lá. E Maria não vai ter. Não vai poder sair de mais. Não vai poder sair de mais. Não vai poder sair de mais. Muito menos a parecida. Pode tirar você de lá. A salvação. É enquanto você tem vida. E ele falou assim. Pai Abraão. Se eu for lá atrás dos meus irmãos que estão na terra. No inferno a Bíblia fala. Que você vai lembrar das pessoas que estão na terra. Depois que você morrer. E aquele homem rico. Ele lembrou da família dele que estava na terra. Ele lá no inferno. Mande lá. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte. Você não pode voltar para a terra. Para ter testemunho. Para que ele não venha para este lugar de tormento. Você imaginou? Tem um familiar seu que morreu. Que está no inferno. E ele está falando. Escute para você não vir para cá também. Para você não vir para cá também. Aí Abraão falou. Não. Se um dos mortos sair fora para a terra. Eles não vão acreditar. Aí ele falou. Não. Pai Abraão. Se alguém dentro dos mortos for lá. Eles vão ouvir. Não. Lá eles têm a lei. Os profetas. Que o ouçam. Abra seus olhos. Jesus dá as portas. O dia da vingança do Senhor que está próximo. O dia da vingança do Senhor que está próximo. Desperta. Desperta. Desperta, Bauru. Jesus está voltando. Acorda. Arrependei-vos. Crê no Evangelho. Jesus está voltando. Jesus está perto. Bauru acorda. Estamos diante do sinal do fim dos tempos. Uma multidão está descendo para o inferno. Por não dar ouvidos a mensagem. Uma multidão está caminhando para as trevas. Por não dar ouvidos a pregação. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. São o fim dos tempos. Deixe a idolatria. Deixe a imoralidade. Deixe o homossexualismo. E se converta ao Senhor. Jesus está voltando. Por não dar ouvidos a pregação. Jesus falou que é o fim dos tempos. Viria guerras. Fome. Terremotos em vários lugares. Bom dia, amiga. Vamos entrar com o Senhor. Nunca. Bom, irmãos. Deus abençoe vocês aí. Eu vou desligar. Estou com a voz já. Se eu forçar demais. Aí eu não consigo pregar mais. Na tarde. Amém? Muita gente, irmão. Muita gente. E é engraçado que você não vê um pregador aqui, irmão. É muita gente. Você não vê ninguém pregando, irmão. É postasia. Irmão, esse calçadão você não dá conta de até o final. A primeira vez que eu vim aqui eu não dei conta, irmão. É muito grande, irmão. Sem fim. Trazer o irmão Edson pra cá. Irmão Genilson. Irmãos pra ajudar aqui. Uma cidade desse tamanho, desse porte, irmão. Não tem ninguém pregando. Por isso que as praças estão lotadas aí, ó. De morador de rua, drogado. E a igreja católica na frente. Viu? É muita gente. Coloquei graveta também. Ok. Tolerância religiosa. Acorda! No dia do juízo, não vai ter tolerância, não. No dia do juízo vai ser lançado o lar de fogo e chofre. Todos os idólatras, feiticeiros, todos os covardes, imorais, serão lançados o lar de fogo e chofre. O tempo está acabando. A ira do Senhor está chegando sobre essa cidade. Aqui é a praça. Do lado da praça. Uma loja de imagens e escultura. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Olha lá. É isso aí, ó. Ali é o coreto onde eu preguei. Viu? Do lado da católica. Uma loja de imagens e escultura. Aqui é a Babilônia. Bom, irmãos, fiquem na paz aí. Agora eu vou botar o celular para carregar e vou entregar uns panfletos. Muito panfleta parecida, né? Eu passei numa cidade de Havaí. Entreguei para o padre e para o prefeito lá. Na cidade de Havaí, né? Os panfletos. Aí, ó. Entreguei os panfletos lá para o padre, para o prefeito. Amém? É isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês aí. Vamos, Jesus. Deus abençoe vocês. 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 Deus abençoe vocês.